Rimele, afastado da política, o que é que tem feito? Olha, dedico-me a várias situações, estudo, leio, dou-lhe algum apoio de consultoria também quando sou solicitado para isso, principalmente em Lisboa, e agora estamos no verão, gozando das belezas da nossa terra, da nossa água e das nossas paisagens, e dando muitas horas no meio tempo à minha família, que faltou... Quando regresso à política? Ah, a política nunca se pode dizer que acabou ou que vai reiniciar-se, o que é verdade é que neste momento há uma paragem, depois de vinte e poucos anos de atividade como deputado, como presidente da Câmara, ou mesmo sem cargos políticos, e agora fica a guardar, de onde eu contributo em várias instituições culturais e desportivas e sociais, e mais preocupado com a vida das pessoas e com a minha total disponibilidade para apoiar sempre os mais fracos. Consta que não está muito satisfeito com o PSD, nomeadamente com algumas atitudes, verdade? Não, no lugar próprio em relação ao PSD, disse o que é que pensava. O PSD tem uma liderança que foi eleita democraticamente, e como tal, eu sou uma minoria, respeito, discordo da política que tem sido implementada, acho que o PSD faz-se votos que têm um bom resultado eleitoral, mas estou muito pessimista com o desenlace das próximas eleições nacionais nos Açores, porque a nível nacional acho que o Pedro Passos Coelho vai ganhar. Acho que as coisas estão piores em termos de PSD nos Açores, é isso? Não, acho que a política que foi optada pelo líder de partido, de correr com todos os antigos, esquecendo-se que ele é neste momento o político em atividade mais antiga, na oposição, não é uma boa política. Só se consegue fazer crescer os partidos, só consegue-se ter projetos galvanizadores e de sucesso se se contar com todos, ou seja, o PSD, da maneira que está, é um partido que nunca vai sair e subir acima dos 30%. Ora bem, dado que a nossa emissão é vista, estamos a ser vistos nos Estados Unidos, em New Bedford, no canal 20, podes seguir, quer deixar alguma mensagem para os teus amigos? Sim, eu acho que eu tenho um grande respeito para as comunidades e continuo a achar que os governos dos Açores não têm feito tudo o que têm ao seu alcance para criar as condições para aproximar cada vez mais as nossas comunidades, especialmente da América, do Canadá e da Bramuda. O problema da SATA é um problema que é preciso ultrapassar, é preciso fazer uma ponta aérea a preços acessíveis do género que ele já tem neste momento, entre Boston e a Flórida, e que permita trazer aos Açores as segundas gerações dos nossos imigrantes. Nós só que as segundas gerações tínhamos o problema de turismo resolvido. Eu tenho esperança que um dia isso vai acontecer e tenho esperança que vamos continuar a caminhar para olhar para as comunidades imigrantes, em que agora muitos deles têm sucesso em termos empresariais e até em termos políticos. Há muita gente jovem que hoje em dia gosta de falar nos Açores em relação às suas famílias e nunca conheceu os Açores. Corvo Flores Graciosa São Jorge Pico Feial Terceira São Miguel e Santa Maria SMTV Somos televisão nos Açores T place c 目 será Obrigado.